Teu coração já fraco e cansado De duras emoções Só chegaram só notícias de derrotas E desilusões Parece até que Deus te esqueceu Não enxerga mais a luz no fim do túnel Mas quero te dizer que o silêncio do Senhor Não é sinal que Ele te deixou No silêncio Deus trabalha por você No silêncio neutraliza o inimigo Pra não te tocar No silêncio Deus está te contemplando No silêncio Ele está te guiando Não vai te deixar No silêncio Ele prova a tua fé No silêncio saiba que contigo é No silêncio Ele vai agir No silêncio Ele vai te suspeitar No silêncio o teu pranto vai cessar No silêncio tem que adorar Pro teu milagre chegar Ouviu o segredo O segredo é adorar Em meio ao silêncio você tem que adorar Porque enquanto você adora Jesus Ele está trabalhando no silêncio No silêncio Deus trabalha por você No silêncio neutraliza o inimigo Pra não te tocar Não vai te tocar No silêncio Deus está te contemplando No silêncio Ele está te guiando Ele não vai te deixar No silêncio Ele prova a tua fé Saiba que contigo é No silêncio Ele vai agir No silêncio Ele vai te sustentar No silêncio teu pranto vai cessar No silêncio Ele vai agir No silêncio meu Deus Ele vai agir No silêncio Ele vai agir O teu pranto vai cessar No silêncio tem que adorar Pro teu milagre chegar Recebe de Deus nesta noite Tem milagre pra tua casa Tem milagre pra tua vida Pro teu milagre chegar Glória a Deus Aleluia, glória, glória a Deus Você possa receber essa palavra nesta noite? Amém, recebo, recebo, recebo Vocês que estão aí Que entraram, né? Depois Que vocês tomam posse dessa palavra Porque tem milagre, né? Tem milagre pro seu lar Tem milagre pra sua família Tem milagre acontecendo Que você possa tomar posse nesta noite E eu já quero, né? Deixar já essa oportunidade Pra minha amiga Pra ela estar contando, né? O que Deus fez, né? O processo que foi, né? Pra chegar o milagre do Senhor Então Então Eu já estava Lendo O que eu escrevi No fundo de um livro Eu usei Quando eu estive no hospital Na Bahia em 2018 Me vim na memória Do que eu vivia Naquele hospital Né? Eu estava Meu esposo conta Que eu estava tipo Com demência E Deus usou a uma irmã No curso de quinta-feira Em julho Em 19 de julho Em 2018 Pra me falar Que ia passar por esse processo Deus ia fazer impossível Deus ia mandar revestimento E teria vitória Aí depois Lá eu lembrei Dessa revelação Que Deus me deu Um amigo meu gravou E me enviou depois Então Eu estava Com demência Já com o início do tumor Com vários tipos De reações Com relação A doença Então no hospital Mas falou Senhora Você está com tumor No cérebro Eu vou te operar Você vai estar aqui No final do mês É novembro Em 2018 Mas isso No meu coração Filha Descanse Não é pela tua morte É pela glorificação Do meu nome Eu descansei Falei Senhor Tudo que o Senhor Venha colocar Na minha vida O Senhor permite E me dá a vitória E pra mim provar E aí Começou A me perguntar Qual era o propósito De eu estar aqui no hospital Falei Deus Eu estou aqui fazendo o que? Estou aqui fazendo o que? Lá Deus falou comigo Filha Eu quero mudança Porque Deus me deu Um chamado Há muitos anos atrás Mas eu não cria Na minha capacidade Eu falo bolado Não tenho Não tenho Servosura Tipo Senhor Eu fazer isso Mas lá está Deve lembrar Que se eu não fiz A vontade dele Eu ia pro leito Quando eu lembrei Isso Usando o choretão Naquele hospital Mas Senhor Eu ouvi O Senhor falou comigo E se eu não fiz O teu querer Eu ia pro leito E hoje estou aqui No leito Doente Estava na UTI Usei fralda Eu fiquei lá Bem debilitada De que eu estava Com o componente No hospital comigo Com frequência Não podia ficar sozinho Naquele hospital Aí quando Deus falou Filha Eu quero mudança Eu lembrei Que ele falou comigo Se eu não fiz O querer dele A vontade de Deus Não dá Não dá Afastada não Mas Deus me deu Um chamado Deus me deu Um chamado E se eu não fizesse O chamado dele Não atendesse O chamado dele Eu ia pro leito Lá entrei no hospital Ela estava Eu no leito Falei Senhor Me perdoa Deus me perdoe Me dê Só mais uma chance Falei Senhor Me perdoa Porque eu errei Contigo Eu errei Ante de ti Eu não atendi A sua voz Não atendi O teu chamado Me perdoa Me dá mais uma chance Ela questionou Ela foi trabalhando comigo Trabalhou comigo Trabalhou Pra tentar Voltar A minha realidade Voltar O querer de Deus Voltar Tentar Falei O que é da minha vida Eu fiquei Dergando a CMUTI Numa quarta-feira Foi em feriado Uma amiga minha Fui comigo No hospital E lá Essa amiga Além de por sinal Ela me orientou Nai Declare a sua vitória Declare a sua cura Clame a Deus Com toda a sua força Assim Para ir para a enfermaria Lá tinha eu Outro paciente Na enfermaria Falei Deus É aqui Que o senhor Vai trabalhar comigo Lá Dois noites Fiquei lá Foi embora A paciente Ficou sozinha No quarto Sozinha Só eu e Deus Falei Senhor O senhor quer Trabalhar comigo Aqui O que Aí foi pro joelho Madrugada Orava 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 Até tem isso Falar comigo Falei Senhor Madrugada Eu falei Senhor Eu quero aqui Comigo Os andros Arcanos Querobins Serafins Comigo nesse cantinho No hospital Aí eu lembro Que quando eu amanheci Foi no dia 19 de novembro Quando eu amanheci O dia Eu estava mais estranha Eu estava com uma respiração Muito forte E eu estava começando A trabalhar em mim A minha cura Muita minha respiração Aí eu comei café A minha filha Com a pressão Olha a senhora A técnica Esse sono está muito forte Que eu estou sentindo Na minha pele Falei Moça É desde a minha vida Fui almoçar Meio dia Um almoço Fui almoçar Meio dia e meia por aí Coloquei o almoço Falei Senhor Orei pelo almoço Falei Senhor Esse é meu penúltimo almoço Eu quero a minha cura Decretei na hora A minha cura Porque eu queria a minha cura Fui almoçar Meu corpo Falei Ficou estranho No meu corpo Então você amiga Nunca senti Nada Comparado Ao que eu senti Quando eu recebi A minha cura Trabalhei de meia Cai em cima de mim Tipo uma energia Muito forte Não sei falar línguas Meu corpo Achei que estava envolvido Em uma bola De eletricidade Foi surreal Surreal De que eu vivi naquele dia Foi muito surreal Falei Deus O que é isso aqui Fui curada Deus me tocou De uma maneira tão forte Que eu não estou pedindo Como me ensinar A explicar O que eu vivi com ele Ele me tocou De uma maneira muito forte Eu senti descorrendo Meu corpo De cima Abaixo De cima Abaixo Como se vocês fazem Minha cirurgia Que ela fala Senhor Eu não quero a cirurgia Eu quero a minha cura Porque eu sei O discursivo Eu sei O discursivo Aí fora pregando Eu quero a minha cura Ele falou Filha Você quer a sua cura Vai e busca a sua cura Busca a sua cura E como é que você alcança Algo espiritual Na oração Que fé nos espírculos Fé se vive Fé nos espírculos Fé se vive Eu falei Senhor É verdade Eu quero a minha cura Senhor Deus Homem nenhum Vai tocar a mão Na minha cabeça Eu quero a minha cura Eu quero ter a minha cura Aí teve uma maestra Falei Eu fui lá visitar Falei Dona Helena Aqui nesse andar Aqui nessa sala Tá toda paciente Com a cabeça aberta E abri aqui Amiga Abri aqui Depois eu dei embora E abri aqui Na cabeça Doutora Como eu entrei aqui Eu vou Porque eu sei O Deus que eu sirvo Ela ficou zambando de mim Que eu ia fazer cirurgia Ficar careca E tal Falei assim Doutora Como eu entrei aqui Eu vou Porque eu sei O Deus que eu creio Eu sei O Deus que eu sirvo Então ela falou comigo Filha Quer a cura Busca a sua cura E lá Deve mostrar A minha fé é grande Era muito coisa A minha fé Falei Senhor A minha fé está grande Então eu vou Buscar a minha cura Porque eu sei Que o Senhor Vai conceder A minha cura Então ela falou Maria Quando eu recebi A minha cura Como se eu me sentisse De uma bola Uma volta Uma bola Ela é elétrica Ela não sei Que transmitia No meu corpo Ela é de cidade Isso é muito forte E aí eu comecei a ficar Em cima de mim E eu senti Tercorrendo meu corpo Em cima e abaixo Não sei gritar Ah, falar alto Não, falar língua Não, 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 não No quarto Tamanha foi A minha Como Deus me tocou Naquele dia Lá A porta do quarto Era de madeira grossa Lá fora A pessoa ouviu A porta estava fechada Ela ouviu Lá ficar fora O que a zoada do quarto Entrou Uma técnica E tem enfermeira Tem técnica E uma copia Ela disse Aconteceu o que? Falei Moças Deus acabou de me curar Uma falou assim Só agradeça Só agradeça E comecei a agradecer E outra Nesse dia comecei o dia Lá Meus irmãos Em momento nenhum Eu reclamei com Deus Lá eu só Agradecia Meu Deus Suzana Essa manhã Falei Senhor Muito obrigada Por me colocar aqui Obrigada por me colocar Num leito Lá de manhã Meio dia e meia Deus me curou E eu aprendi Suzana Agradecer Seja ruim Seja bom Agradeça Agradeça a Deus Porque hoje Você não entende Mas você vai entender E lá eu só agradeci A Deus Obrigada por me colocar aqui Por ter conversado comigo Por ter me tratado Com o hospital E assim De manhã Eu agradeci a Deus Por ter me colocado lá dentro É fácil Tá doente E dizer assim Obrigada por me colocar No hospital Obrigada por me colocar No leito Quem quer dizer isso Quem tem Essa convicção Que deixa o nome de você Pra dizer isso Me conta Quem tem Obrigada por me colocar No leito Por muito me amar Por muito ter me amar Ele colocou lá dentro No leito Pra ter um pouquinho De conversas comigo Ele ia puxar Pra apertar pra ele Pra o que Eu tenho mais Com ele A aproximação Eu disse Obrigada por me colocar No leito Meio de meio Ele me curou Eu fiquei Enchada de êxtase Tamanho Eu faço Que eu fiquei Sem eu O que é que eu faço O que é que eu faço Eu tava sozinho No quarto O que é que eu faço Senhor Tô sozinha Quem vai me me orientar Aí na hora Jora Chegou lá Jora Chego lá Chego no quarto Me abraçou Me acalmou Tava muito agitada Me acalmou Aí eu consegui Relaxar E o médico Doutor Eu preciso Fui curar ontem Ele tinha uma Enfermeza Aquela moça ali Me viu De que eu tava curada Eu preciso fazer um exame Aí tá bom Ele veio Fazer o exame Aí é o seguinte Fez o exame No mesmo dia E é o seguinte E a minha que tava Na Que fez o exame Comigo Ela me viu chegando Quando eu cheguei Na Na UTI Na Maria Pra fazer Entrar no hospital Fez o primeiro exame Com ela E ela viu O segundo exame Já da cura Já da curada Ela chorou E eu vi Eu contar Pra ela O que eu disse Na minha vida Essa enfermeira Que fez o meu exame Inicial e útil Aí foi No dia seguinte O médico Apareceu lá E foi ele comigo Assim Doutor Senhora O seu exame Dê positivo Eu não posso Atenção alta Reuna seu esposo Sua família E ore Tá bom Doutor Vou orar Aí amanheceu o dia Dessa feira Quarta feira Madrugada Um vulto Tentou me matar Eu senti aqui Um vulto peito Enrou no meu pescoço Me rodou aqui no pescoço Eu falei Senhor Eu morri Eu morri Acordei Gritei Gritei Tipo Cuspi algo Não sei o que foi Foi embora O vulto Amanheceu Dia quarta-feira De manhã Eu espero O médico chegar Poder falar com ele Na minha alta O meu médico mesmo Mas sumiu Deu 10 horas da manhã Meio dia Almocei Nada Senhor O que é que eu faço agora Me dá uma solução Eu preciso ir pra casa Muita gente Orou pela minha vida São Paulo Orou pra mim Meu estivo lá Rio de Janeiro O Gisele Orou por nós A igreja dela Orou pra gente Senhor Muita gente Orou pela minha vida Minha esposa Me contava Nai Tem muita gente Orando pela sua vida Bem Tá me dando medo isso Fusana foi muita gente Fusana foi muita gente Fusana foi um monte de oração Fusana foi uma campanha de oração No monte Igreja levantou A companhia Pela minha filha Fusana foi Senhor Como o Senhor me ama E colocou pessoas Pra poder me amar E compartilhar E me ajudar em oração Liga a vocês Se não fosse a oração dos irmãos Eu não teria vencido Mas foi muita gente Que orou pela minha vida Fusana foi Senhor eu não sou merecedora Eu não sou digna Em tamanho De tamanho amor Mas só se agradeço Aí ele meia de e-mail E tal Almocei Eu falei Senhor O que que tu tá fazendo aqui O povo tá já Orando por na minha vida Orando por lá na minha vida ainda Eu preciso ir embora Eu preciso contar Pra os irmãos O que o Senhor fez na minha vida Ele Filha Descansa e vai embora Eu te curei Na feira Com a tua mãe Na terça-feira Eu confirmei de madrugada E qual é A prova da tua cura É a tua fé A tua fé te curou Filho Eu falei Senhor Obrigada meu Deus Fui no banheiro Troquei de roupa Tinha do meu pulso Acesso A pulseira Sobrei no vaso sanitário No lado do lixo Pra se arrepender a Deus Orei a Deus Perdi um carro E vim embora Aí tem uma pessoa que falou Naive Você curou Cadê o exame Da cura Eu falei Exame Exame Isso aqui é espiritual Isso aqui é fé Falei Senhor Eu creio que o Senhor me curou Eu fui embora daqui Não vou ficar aqui não O carro vim pra minha casa Falei Senhor Obrigado Senhor Por ter me dado Essa oportunidade Da minha casa Não tava até hoje O hospital Falei Senhor não O Senhor mandou Eu agradeço Só te abenço Aleluia Aí porra Perguntei Cadê o exame Cadê o exame Falei Senhor Exame O Senhor me curou Por que tem um papel O papel Resolve pra mim A minha fé A minha fé me justifica Mas as pessoas Quando eu contava Não creia Queria O papel De papel Aí desviar agora Em 2020 Um ano e meio Depois Ele coloca No hospital de novo Os médicos Se a senhora Estamos analisando O que a senhora tem Rodou lá Rodou lá Rodou de cá E aí O que aconteceu Apareceu esse exame Tinha um tumor De novo no cérebro Meu Deus Meu Deus O Senhor me curou Eu sou mentirosa Pai Eu sou mentirosa Deus Aí Deus Me socorre Me ajuda O que eu tô fazendo aqui Dá um bom propósito Eu nunca imaginei Que eu fosse Árbis aberta Pra ver Que não tinha nada Dentro Falei Senhor Eu tô aqui Igual Abraão com Isaac O Senhor vai prover Um cordeiro paralocal Falei Senhor Qual é o propósito Teu aqui Na minha vida Não Ele não falou Ele falou No dia que eu tive Sai da UTI Sai dessa cirurgia Aí lá Ele me deu Uma mão Para Cristo Eu conheci uma mulher Com problema no casamento E quando chegou A maestria Eu falei Senhor Tá no quarto Eu A paciente Ia chegar uma outra Senhor Vai chegar a palha A paciente O que é Que o Senhor quer Que faz com essa paciente Essa mulher Ele falou Era pra você orar Ela chegou O exame Era de outra religião Ela é evangélica Mandava Recontando a igreja E aí brigavam Sempre Recentemente Ela estava Comigo No whatsapp Conversando comigo Brigando muito Com o esposo Tomando muito Tzopando Pra dormir Aí pedi Aquele divórcio Ele falou comigo Ela é pra você orar Deus me deu Um homem pra Cristo Dizemos que Uma mulher Entrasse lá Fazer sujeira na cabeça E ela foi Pro centro cirúrgico Fui pro joelho Em cima da cama Orei A dê Pra poder repreender Da vitória Espírito de morte Que dela Ela ia morrer Ela ia morrer No centro cirúrgico Deus me mandava Eu clamar E ficava Da minha cama Pra dela Repreendendo Deus me mandava dizer Não vai morrer Ela é minha Não vai morrer Ela é minha Ela ia viver Espirituais com Deus Diga você Não sei porquê Como Deus me ama tanto Me fazer viver Algo de sobrenatural Só que vive E não só De tamanho Que é Essa proporção Você sabe O que eu estou falando É uma proporção Muito diferente Nessa noite Eu estava Tão Não sou Tão No meu Nenhum Que eu fiquei Eu tive que ir pro banheiro No banheiro Clamar pela vida dela E graças a Deus Com a cirurgia demorada Ela não morreu Mas infelizmente Continua Afastada da igreja Eu pedi a Deus Deus Em 2018 Deus Me dá comigo Experiências Ele me dê Experiências Ele disse Senhor Obrigado por me dar Experiências contigo E aí eu pedi Não tinha como reclamar Só agradecer Só agradecer a ele Porque eu vivi Bom Isso muito bom Com meu Deus Aleluia É muito bom Você vir a Deus Você vir a Deus Desculpa Estou chorando Não tem como Não é chorar De tristeza De alegria Por saber Que Deus cuidou De mim Continua cuidando De mim Ele quis Ele quis assim É É Estou bem de saúde Estou bem Bem mesmo Não tenho nada Até a cirurgia Estou precisando secar O corte Não fui com sequelas Que a propriedade era isso Estou com sequelas Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus é lindo Deus ele é Maravilhoso 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 E saber O cuidado de Deus Sim E mesmo você no hospital A gente viu O cuidado de Deus E isso é É inexplicável É inexplicável E eu quero dizer Vocês queridos Amadas Que estão nessa live Esse testemunho Serve de despertamento Para nós Para nós Você que está Colocando Empecilhos Para fazer a obra De Deus Cuidado Cuidado Não espere Chegar Num leito De hospital Não Como eu cheguei Viu Olha o grande Exemplo aí Né Deus ele prova Sim Mas será que é necessário Ele ter que provar A gente Para a gente fazer A obra de Deus Né Eu glorifico a Deus Pelo milagre Que o Senhor fez Na vida de Alienai Né E mesmo ela ali Né Naquele hospital Ela não deixou De ser canal De bênção Né Não deixou De ser canal De Deus Para aquelas vidas Que estavam ali Né Eu tive Em uma sala Ali também Uma moça Que estava com câncer No estômago Foi Foi Então a gente Esse tempo Né Eu sempre Sempre falo assim Com as meninas aqui Né Da congregação A Grazi mesmo Aí que é missionária Eu sempre falo Deus ele preparou Esse tempo Não foi para a gente Ficar dentro de casa Acomodado Claro que a gente Não tem A igreja O tempo Para poder Poder sair Falar de Deus Mas a gente Tem a internet Então que a gente Venha se levantar É quarentena Sim Mas não é quarentena Espiritual Não é quarentena Para fazer a obra De Deus Então que a gente Venha se levantar Né É porque eu amiga Deixa eu te falar Uma outra coisa Eu sempre fui Envolvindo na obra Né Também quando é píndora Se sente depois Depois é paz Sempre me envolvindo na obra Nela igreja Mas Deus me quer Foda a igreja Fazendo a obra dele Ficar foda Né E aí Deus vai lá Me aperta E eu ficava presa Aí ele Ah os carros da igreja Mas a gente Me abertou O cara é você Quero ficar fora Ganhando alma De fazer meu querer Cá fora Aí ele apertou Falei tá bom Deus agora Tem que fazer mesmo É como você falou Ficar presos A igreja A quarentena Até mesmo Pela que sabe Pela eternidade Pode evangelizar Pode ganhar almas Sim É isso É verdade É E esse testemunho Maravilhoso Eu sei que Amém Amém Deus vai dar Outras oportunidades Né A Ná Está levando Né Esse milagre Para outras vidas Porque outras vidas Precisam ouvir Né E é um testemunho Muito forte Porque foram duas vezes Né Que ela passou Para o hospital Isso Então é muito forte Gente Você passar duas vezes Tem aqui também A missionária Grazi Que eu creio Que logo logo Ela também vai estar contando Né O testemunho dela Também passou por duas vezes Para o hospital Então Então vocês Vocês que tem esses milagres Gente Vocês não podem Deixar de contar Não Não pode deixar Para aumentar Aqueles irmãos Isso mesmo É A gente vê dentro da Bíblia Que os milagres Que Jesus fazia Jesus falava Para o povo Né Não dizer Mas o povo Ficava tão alegre Aquela alegria Eu estou curada Eu preciso dizer Que me cura Contar Verdade Verdade Eu preciso contar Que Jesus Ele cura Gente Eu estava Eu estava Eu estava Eu estava no hospital Não sabia Quando é que eu ia sair Entrava o pânico Entrava o medo Desespero As pessoas perguntavam Quando é que vai sair Quando é E quando é E sem resposta E Jesus Ele veio Para trazer a cura Então por que Que eu não vou dizer Que o meu Deus O Deus que eu sigo Que cuida de mim Que ele me curou Né Então Verdade E me lembrar que Lembrar que O plano de cirurgia Né Meu esposo O mesmo trabalho Dele Os colegas Ah rapaz Justiça Rapaz Justiça Bota o plano Do plano Na justiça E tal Falei Gente É o tempo de Deus Eu falava Ore para que Deus Complete na minha vida O querer dele aqui É o tempo dele Eu nem me esquentava Com o ponto de cirurgia Quando eu não completasse A obra dele Com mim aqui dentro Eu nem ia sair Eu sempre dizia Ora Para Deus resolver O querer dele É o tempo de Deus Ah Os colegas O trabalho dele Ah tem que ir A justiça Não Vamos ter cautela Deixa Deus trabalhar Como você falou Deus trabalha no silêncio E Deus trabalhou No silêncio Mesmo No silêncio Mesmo Glória a Deus Deus ele é maravilhoso É Ele honra Quem ama ele Ele honra Quem ama ele Ele honra muito Meu Deus Verdade Tem uma coisa que eu tenho Uma amiga É de amor A meu Deus Meu nome é Elienai Significa o que? Meios olhos estão postos em Deus Então esse nome Significa isso Meios olhos estão postos em Deus Eu tenho muito amor Pelo meu Deus Eu tenho muito amor Pelo meu Deus mesmo E lembra agora que Uma estudante que estava lá Chegou duas senhoras Da igreja católica Que eles trabalham no hospital Fazendo evangelismo Ao invés dela Vim me evangelizar O que é que eu evangelizei ela? Saiu lá feliz E tal e tal E acabou que Ela acabou indo embora Mas assim Não evangelizou a mim Eu acabei evangelizando ela Porque os papéis é isso Para pagar o amor de Deus Para pagar o evangelho Cada dia a mais Para pagar o evangelho Os papéis como evangeliz Como servo de Deus É isso É verdade Glória a Deus E eu estou muito alegre Por essa noite Ah mais ainda A gente não foi nada Programado Eu estava falando Não Que eu quando eu entrei Na cozinha Foi o Espírito Santo mesmo A gente precisa Declarar isso Expressar E Deus me falou Algo Pode chamar você Para fazer alguma coisa Alguma divulgação E foi isso aí Entendeu? E aí Deus confirmou E a gente chorou E aí estamos aqui Ela está aí Agradecendo ao Senhor Contando o milagre de Deus Para vocês E se alguém aqui Estou muito grata a Deus Para estar contando o milagre Fala comigo no direct Estamos disponíveis Para proclamar E levar o evangelho do Senhor Eu quero agradecer Nós temos aí Dois minutos Já vai encerrar a live Eu quero agradecer Pela sua vida É uma amiga de infância Amém Eu também Temos muitos testes De milagres De convidência de Deus Verdade E estamos firmes Na rocha Porque a gente sabe Daquela A gente vem De uma descendência E muitos que passaram Connosco Muitos não estão mais Na presença do Senhor E nós estamos firmes Pela grata do Senhor E eu quero agradecer A Deus pela sua vida Pela sua família A família Nogueira Que é uma família Que eu amo É a minha família É a família Que Deus me deu Eu sempre expresso Isso para a outra Que elas são gêmeas Tem ali E alienar Eu sempre expresso Esse amor Que Deus me deu Pela vida de vocês Que você Deixa Eu sou muito Grata a Deus Primeiramente A minha família Também As irmãs Que eu oro Pela minha vida E ter o gosto De ouvir Eu orei Por você Eu falei Deus É Deus que faz isso Ele levantou pessoas Para orar pela minha vida Para ver Que também Deus faz O mesmo hoje Que Deus sim Ouve As orações Dos justos Eu sou muito grata A todos os irmãos Que ela Pela minha vida E eu oro Para que Deus também Venha abençoar Cada um deles Amém Que Deus Venha continuar Abençoando cada um de nós Que cada dia mais Aumentarmos A nossa fé em Cristo Porque ele está voltando Ele é maravilhoso Amém Amém Gente Gente Eu quero agradecer Cada um de vocês Que estavam aqui Que ficaram aqui Até o final Vou salvar o sim A live Verdade Verdade Os outros que vieram Poder assistir Quero agradecer Só temos um minuto aí Eu quero agradecer Cada um Que esteve aí Que pôde ouvir Se vocês puderem Depois compartilhar Para que outras pessoas Possam assistir a live A live vai ficar salva Por 24 horas Então Que Deus abençoe Cada um de vocês Amém Deus abençoe Deus abençoe, Nair Beijo, meu amor Deus abençoe Até mais Obrigada, gente